Fala galera, eu sou o Frazão, esse aqui é mais um vídeo do canal, vou mostrar algo que você talvez não tenha visto que é que o Mercado Livre tá dando dinheiro pra você utilizar a plataforma. Eu vou mostrar pra você como você ganha dinheiro com o Mercado Livre, o aplicativo, tá aqui na minha mão, tô mostrando na tela. Você não vai precisar vender nada, tá? E eu vou te dar uma dica ainda pra você, uma estratégia pra você ganhar esse dinheiro mais rápido, tá bom? Então fica até o fim do vídeo pra poder entender, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte aí, que vai me ajudar bastante a sua inscrição. E olha galera, o Mercado Livre foi absurdamente inteligente na estratégia que ele criou, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, né? Que vai te dar dinheiro a você, opa, vai me dar dinheiro, que legal, mas não, vai vir muito mais pra ele do que o que ele tá te dando, tá? Isso foi fantástico e é interessante porque eu gosto sempre de mostrar as ações. Tem gente que não investe. O Mercado Livre, ele tá na plataforma da XStation, tá? Você consegue acessá-lo tanto pra fazer trade, quanto pra comprar ações, né? Do próprio Mercado Livre. Se você não sabe como comprar ações do mercado americano e tudo, eu vou deixar o link, tá? Na descrição pra você aprender a comprar ações com a plataforma da XStation. Vou deixar um card aqui em cima também pra você aprender e ver como é bom investir também nesse tipo de empresa que cada vez mais cresce, tá? Exemplo de vários outros que já vieram, já fazendo propaganda, marketing, dando dinheiro, mas o valor financeiro deles vai aumentando sempre, porque o marketing, boca a boca, né? Todo mundo fala, por exemplo, eu não tô ganhando nada pra poder fazer esse vídeo, não tô fazendo propaganda para o Mercado Livre, mas é um conteúdo que meu público assiste, então quanto mais a gente vai fazendo isso, mais eles vão ganhando também. E é bacana porque vocês vão ganhar uma renda extra, automaticamente a empresa ganha, mas todo mundo sai ganhando. Bom, a primeira coisa que eu quero que você faça é você entrar aí no seu WhatsApp e você vai criar um novo grupo, tá? Nesse novo grupo você coloca quem você quiser, quanto mais gente, melhor. Um exemplo de grupo aqui, eu vou criar um grupo aqui só pra poder mostrar e eu vou botar assim, ó, ofertas e promoções, tá? É importante isso aqui porque a pessoa que vai ser adicionada, ela precisa saber do que se trata, senão ela vai acabar saindo fácil, tá? E espera que você não vai precisar vender nada. Fica calma aí que é só com os cliques você vai entender que eu tô querendo uma estratégia pra você fazer logo isso rápido pra ganhar esse dinheiro, tá? Aí você coloca uma foto aqui bacana, de repente busca aqui, ó, na internet, tá? Coloca aqui oferta e promoção, bota Mercado Livre, de repente é bacana, né? De repente já vai aparecer direto, acho que dá também até um peso, né? Mercado Livre, ó, pronto, Mercado Livre, pronto. Você bota aqui, ok, confirmou, pronto. Criou o grupo, tá? Novo grupo aqui tá prontinho. Feito isso, você vai abrir o seu aplicativo do Mercado Livre, vai vir aqui embaixo em Mercado Play, tá? Mercado Play, você vai abrir o Mercado Play e vai esperar carregar. E aí você sabe que tem muitos filmes e séries e tudo mais grátis pra você assistir, mas você não vai ver nada disso. Você vai aqui pro finalzinho, Clipes, tá? Clipes. Aí você vai ver que nos clipes tem uma pregada de gente mostrando os produtos, tá? E aí você pode ver aqui, ó, ganhe R$75, você vai ganhar R$75 quando compartilhar o vídeo e vai ganhar um cupom de R$75 quando 7 pessoas assistirem mais de um vídeo, tá? E aí agora você entende porque a gente criou aquele grupinho lá, porque você vai colocar as pessoas que você conhece e vai lançar pra eles esses vídeos. Você vai clicar aqui, ó, copia, vá lá no seu grupo e coloca. E agora pra finalizar, é importante você entender como é que funciona, tá? Primeiro tem que ser maior de 18 anos, né? Não adianta só você compartilhar pra pessoa se ela não tem a conta no Mercado Livre, mas hoje em dia todo mundo praticamente tem. E aí o Clipe, ele deve ser compartilhado com no mínimo 7 convidados que também possuam conta ativa no Mercado Livre. Ou seja, eles precisam ter a conta no Mercado Livre. Não adianta você colocar pra um grupo onde ninguém tem a conta, a pessoa só clica ali e não consegue visualizar ou tal, não tá logado na conta, tá? Então é importante pra praticamente quem já utiliza. Então não adianta você mandar pro seu tiozão que às vezes não tem nem rede social direito, só tem o WhatsApp. Provavelmente ele não tem uma conta no Mercado Livre, então ele não vai visualizar. Então inclua pessoas mais jovens dentro daquele grupo que eu mostrei pra vocês pra poder divulgar. Outra coisa importante que tem um limite de quantidade de cupons, tá? Desses R$75, são R$3.295, então tem que correr. E é simples, você vai começar a mandar... Cara, às vezes num dia você vai bater isso aí, pede pros seus amigos da escola, da faculdade, de qualquer lugar, receber e assistir. Ele tem que assistir mais vídeos, não é só o vídeo que você mandou, tá? Tem que assistir outros vídeos também, mas só o fato de assistir você já vai ganhar o cuponzinho, tá? Tem mais detalhes aqui pra você receber esse cupom, tá lá no Termos e Condições da campanha. E como a gente falou também do WhatsApp, eu quero convidar você pra entrar no meu grupo do WhatsApp também. Meu canal que eu criei até recente, então eu tô colocando conteúdos lá pra que fique até mais fácil do que às vezes só colocar no YouTube. Aqui fica um modo mais simples, mais fácil pra poder mandar pra vocês aqui o conteúdo, seja de vídeo, de texto, tá? E aí vai chegar mais rápido. Entra aí, sei que você tem o WhatsApp, me ajuda aí a encher esse grupo também, esse canal lá do WhatsApp. Bom, você sabe, eu também tenho o Instagram, tá? O link na descrição. O canal também no Telegram tá aqui embaixo. Espero que tenha te ajudado, espero que você também consiga ganhar também esses R$75 aí que o Mercado Livre tá pagando. Obrigado por assistir o vídeo até agora, se inscreve no canal pra me ajudar e até o próximo vídeo.